Na MRV, sua vida e as suas conquistas ganham um novo ritmo. Embale seus dias com passeios ao shopping e ao supermercado. No Monte dos Andes, você curte seus fins de semana ao som de muitas risadas e momentos felizes na área de lazer. E as condições são como música para os seus ouvidos. Entrada parcelada, documentação grátis e subsídios de até 20 mil reais. Vamos conversar? Vamos conversar?